Bom, depois de ter sido resgatada uma jovem, sequestrada quando tinha 5 anos de idade, reencontrou com o delegado que a libertou. Os dois se emocionaram. A reportagem é do Jackson Silva, vamos ver. De um lado, Eduarda, que era uma criança quando tudo aconteceu. Eu lembro de Fleches, mas ele é uma pessoa que sempre foi importante, sempre foi comentada na minha casa. Do outro, o delegado Cláudio Góes, que ainda guarda a lembrança de um drama que, por pouco, não terminou em tragédia. Os sequestradores pediram 2 milhões de reais e a família não tinha condições de pagar. O interessante foi que conseguimos convencê-la de que aquilo era um jogo, era uma brincadeira, até para não ficar um trauma. Era uma criança de 5 anos. Eduarda Rodrigues Portela tinha apenas 5 anos quando foi sequestrada. Foi o primeiro sequestro de uma criança no Rio de Janeiro. O drama que marcou a vida da jovem foi destaque na imprensa. Na ocasião, a família fez uma carta de agradecimento aos policiais. Nossa equipe acompanha com exclusividade o encontro de Eduarda com os policiais da divisão de sequestro e com o delegado Cláudio Góes, que foi o responsável pelo caso. A família vai fazer uma surpresa. A jovem sob a escada ansiosa e segue direto para a sala do delegado. Dá licença, doutor. A gente veio saber, na realidade, a gente veio trazer uma pessoa que há muito tempo, se eu não ver, e a gente quer saber se você vai reconhecer essa pessoa que está aqui, ó. Não dá pra você ser muito bom. Não dá pra você ser muito bom. Mas tu nem lembrava de mim, né? Eu vi as fotos, senhor. Você vê as fotos? Tudo bem? Você cresceu e continua linda como você era. Você era uma criança adorável. Foi uma coisa difícil, uma coisa que nos comoveu muito, né? Nós ficamos 18 dias tentando, tentando encontrá-la e, graças a Deus, tudo deu certo. Você estava no meu colo, cara. Você estava no colo. Agora você está dentro de tal. Você acredita. Você acredita. É esse tipo de coisa que faz com que a gente continue sempre querendo fazer mais e mais, mesmo sem condições, às vezes. Ela sabia disso. Nós, na época, tínhamos muito menos condições do que temos hoje. Mas tínhamos os policiais. Tínhamos o pessoal que queria trabalhar, que se dedicou, que não dormiu, que ficou. E tivemos, o mais importante foi a confiança dela e do pai dela, na época, que acreditaram em nós. Mesmo sem contato, eles estiveram sempre nas minhas orações. Bacana, né? O mesmo delegado que a gente falou agora há pouquinho. Dadais, dizendo que é para ninguém ir entregar em sequestro relâmpago o dinheiro. É o mesmo doutor Cláudio Góes. Que coisa bonita isso, a gratidão da família, o reconhecimento, a dificuldade que ele diz que enfrentou na época do sequestro. Ele diz que hoje ainda falta alguma coisa, mas antes faltava muito mais. É muito bom ver esse reencontro. Como dizia Shakespeare, né? Bem está o que bem acaba. Que bom que eles possam se abraçar agora e lembrar ele do trabalho e ela da vida, que reconquistou pelo trabalho digno de um policial. Dá de parabéns de novo, doutor Cláudio Góes. Um feliz Natal para o senhor. Veja, veja. Olha o beijo que essa mãe deu nele. Olha o beijo. Você cresceu. Esse é aquele beijo de gratidão. Não é beijo formal. Não. É beijo daqueles para sempre, né? Para que ele guarde para sempre na memória a gratidão dessa família. E eu choro que nem um homem. Ai, que raiva que eu tenho disso. Aconteceu há 15 anos, eu estou chorando até agora. É mole ou quer mais? Bom, e eu não sou a mãe, não sou a tia, não sou ninguém. Você imagina a mãe dessa menina, a emoção que deve ter sentido.